e fala galera fala pessoal bom dia a todos estamos aqui na roça do milho aqui ó mostrar pra vocês aqui tá coisa maravilhosa pessoal o verdinho ali a fava né aqui agarrada com o milho aqui ó que é um pé de fava ela tá tá aí ramando aqui de lado do milho tá tiozinho essa água aqui é de que é de recebimento corredor a nascente dela lá em cima né vem aí já passou do tempo isso foi não passou do tempo mas para passar na rua já tá pra assar não presta né não é choveu muito olha aqui ó o cana é é pois é o cachorro do céu ali ó desceu muita água por aqui como tá a raiz da bananeira tá aparecendo aqui ó desceu muita água foi muita chuva muita chuva mesmo agora tem que afundar a chuva vou afundar tudinho ela engolir a água sim senhor ela era o acido não faz a surda que não dá pois é ela passou o verão todinho desceu da água quando recebe água do esborro ela alaba ó ó o milho é o caba quando comprou o milho passou de estar todo catado de novo é catado tem porque tinha os pés coisados aqui a água é aqui olha como tá ó ali são bico de lata né são aves aqui o povo não prende a ave não que aqui aqui o pessoal cuida bem da natureza né negócio adaptando a ave nem gaiola não tem que criar solto deixar solto na natureza não criar não que ele é mesmo se cria né tiozinho botar passarinho em gaiola é errado né eu não gosto né chega rolinho é tanta tanta ave rapaz solto eu acho tão bonito meu deus não não tem não é olha as coisas dessas o caba não tem prazer de plantar uma coisa dessa pois é isso é os meninos chupa lá na caçuziazinha deixa aquele bandeirão trago tudinho pois é rapaz e tem um que chora pá que tava reclamando é que coisa bonita é tudo bem preservado é isso quebra essas pedras bota aqui né tá certo é isso aí é uma coisa dessa oi é pois é que vale o inseto ali ter uma coisa bonitinha a mosca é uma uma barata que é um vagalume né olha aqui ó tá no meio aqui é um inseto bonito né não sei que inseto é não ele voou pra cá esse embora esse tá menor né esse tá aqui de cima tá novinho o senhor plantou tá quanto tempo o senhor plantou isso aqui é a macaxeira né eu acho que o povo chama de aipim também né plantou tudo misturado macaxeira com milho e fava e fava tem fava também aqui tem né ah tá 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 isso aqui é o que essa árvore aqui genipapo é a rapaz tá certo o pé de genipapo é perfeitamente é poxa filha maria misericórdia pode não me importa não quem é que tá ali o zé maria o zé maria tá do lado de lá tá chegando ali ele é um covarde não pega se quiser se não quiser essa palavra não pega não é verdade não tô nem aí não é meu é não é meu não tô mandando é verdade é sim senhor tá certo oi genipapo eu me derruba é um genipapo ali ali é o que aquele ali é o pé de gagaúba ele bota fruta gagaúba é passarinho come hã e tudo quando ele come eu tô vendo comida ele lança ele se alimenta pelo custo dele pois é perfeitamente é perfeitamente é a goiaba ou araçá teusinha ali araçá né tá muito araçá é o teu observando tá muito araçá aqui já é pequenininho ele já ele já né ele já bota né pequenininho bora pessoal é vou terminando o vídeo por aqui a gente vai ali do lado de lá pegar uma batata obrigado a todos curta aí compartilha é muito obrigado até o próximo vídeo pessoal